E aí, pessoal, boa noite! Boa noite, a gente não está de perto. Graças a Deus, até aqui, os anos do Senhor, nós somos gratos. Vemos, depois dessas decepções aí que faltam, eu vou te ver lá, né? Eu vou te ver, a manhã da nossa conexão, eu vou te ver, mas graças a Deus que está aqui, o Senhor tem se sentado, o Senhor é bom. Então, nós vamos lá, 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 cuida do nosso coração e dirija-se o mundo conforme a Tua vontade, quando o Santo, o Senhor é bem-vindo. A nossa oração nesse momento é uma oração de gratidão, enquanto o Espírito, nós vamos lá, nós vamos lá. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento, o que Deus vai estar somente esperar o que Deus irá fazer. quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então, Lupe, simplesmente, Lupe, está estourando, Lupe, precisando, Lupe, está sofrendo, Lupe, não importa, Lupe, Seu louvor invadir. Seu louvor invade os céus. Deus olha a frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele abre as suas mãos, sua bênção chegou, e começa a ficar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. É a hora de vencer. Deus vai a frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, Ele trabalha, pra alguém nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele abre as mãos, Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, e vai acreditar! A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Teu santo Espírito Revelo em mim Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Se o seu respirar Teu santo Espírito Tua vontade Feita em mim Será que você pode dizer assim? E eu Eu nada sou sem Ti E eu Perdido estou sem Ti Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Em mim E esse é o meu mal E esse é o meu mal E esse é o meu mal E eu, eu nada sou sentido E eu, perdido estou 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 sentido Meu prazer é viver, na casa de Deus Mas se torne o meu amor, pra te adorar, oh rei Deus vem, foi teu nosso Senhor, Jesus Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos ácidos do Senhor Meu prazer é viver, na casa de Deus Onde fui o amor Glória a Deus, seja exaltado, Senhor, seja exaltado entre nós, se exposte nesse momento de levantar-se do próprio ensaio. No alto alto, Jesus, o Senhor, 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 Oh, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam Teu santo nome, E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Será que você pode dizer mais uma vez? Vamos! Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam Teu santo nome, E Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam Teu santo nome, E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. No dia 18, especial com o coral Bethânia e coral Simonton. E no dia 31, culto especial de ano novo. Programe-se e venha celebrar com a gente. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para te fazer um convite muito especial. No dia 21 de dezembro, quarta-feira, às 18h, a gente vai ter a festinha de encerramento e de Natal aqui das nossas Crianças do Avante. Então eu queria te convidar para prestigiar as nossas crianças e estar com a gente nesse dia. A gente vai poder celebrar o Natal, celebrar um ano tão abençoado como Deus foi tão maravilhoso com a gente aqui na igreja, com as crianças, com as famílias. A gente vai ter um momento especial de onde as crianças vão cantar, onde elas vão se apresentar. A gente vai ter a entrega de um livro feito, a escrita, a criação e a ilustração feita por elas, uma noite de autógrafos. Então vai ser um tempo muito gostoso. Então, por favor, você que é membro da igreja, você que é padrinho uma criança, você que é voluntário, esteja conosco nesse dia que vai ser maravilhoso. Tá bom? Apadrinho uma criança nossa, visite o nosso site, visite o nosso Instagram. É isso. Um beijo, fica com Deus. Boa noite, meus irmãos, meus irmãs queridos, boa noite. Igreja está bonita hoje, estou achando que tem tanta gente bonita aqui na frente agora. Quem são os visitantes hoje à noite? Queríamos conhecer aqueles que estão vindo pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, ou há 30 anos que não tem vindo e voltou, qualquer que seja a situação. Levante sua mão onde você estiver para a gente destacar vocês ali, aqui, aqui também, pelo meio. Fernando, você não, né, Fernando? Você faz 15 anos, só não, menos. Lá atrás há pessoas, aqui no meio, bem-vindos. Por isso eu estou achando que tem gente mais bonita do que usualmente, tem um número maior de gente bonita hoje aqui. Que bom que vocês estão aqui. Tem presentinho hoje para todo mundo? Você vai receber um presente aí, ó. Mantenha sua mão levantada, você que está visitando. Olha, tem gente ali, lá na minha direita. Ali, levanta a mão, isso. Aqui, ou seja, você está indicando alguém aqui? Ah, aqui na frente, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco envelopes cor laranja aqui na frente. Você vai ter, receber uma lembrancinha, informações sobre nós, você vai saber muitas coisas sobre a igreja. Aqui, Luiz, aqui nessa turma aqui, tem várias pessoas. Levante sua mão aí, tá bom? Olha lá. Opa! Tem mais ali. Ó, se você não tiver recebido, levante-se e diga assim, eu protesto, não recebi ainda e quero a minha lembrança também. Um prazer muito grande receber todos que estão aqui. Eu creio que muitos estão vindo também junto com seus filhos, que nessa noite vão participar de modo especial. E aí, você vai sentir o prazer de estar aqui no domingo à noite e a gente já fica esperando você em outras ocasiões ou com a mesma frequência que nós temos aqui a maioria dos que estão aqui nesta noite. Essa é uma casa de oração, é casa para todos aqueles que desejam ter comunhão com o reino de Cristo, com Jesus, com o povo que adora Jesus e essa casa aqui é para todos, todos aqueles que desejarem se aproximar. Se quiserem falar conosco, com os pastores, você pode também depois ligar aqui para a secretaria, quem está recebendo o envelope, tem endereços aí, a forma de você entrar em contato. Se quiser conversar conosco, você pode marcar para vir aqui, nós estaremos aqui, um de nós. Se quiser falar virtualmente, a gente também tem uma maneira de conversar com aqueles que desejam conversar conosco, orar. Nós estamos prontos aqui a servi-los, todos aqueles que assim desejarem. É uma alegria muito grande. Nós vamos ter um momento agora muito especial. Todos os nossos cultos nós fazemos assim. Queria pedir aos diáconos que viessem até aqui à frente. Nós vamos participar do momento do ofertório. Todos nós, nós os que nascemos na igreja, eu sou filho da igreja, não diretamente dessa daqui, mas uma igrejinha lá no interior do Pará, no meio de um clã de cearense, sertanejos, meus avós, meus pais, tem um primo que está fazendo a árvore genealógica de toda a família. Então, eu estou descobrindo. Olha, gente, eu descobri hoje que eu sou descendente de judeus, eu não sabia disso. Os Rodrigues Oliveira são famílias de judeus, que desde lá, naquele início, pós-guerra, eles se espalharam e, então, a conclusão é essa. Falta fazer aquele teste do DNA para ver se eu não sou mesmo de lá, de dentro dos matos do sertão, das catingas sertanejas e não tem nada de judeu, mas eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo, então, estamos emparelhados, porque todos nós somos os mesmos, da mesma família, quando Jesus é o Senhor e dono do nosso coração. E isso é maravilhoso. Então, eu aprendi que nós devemos sempre ir à casa do Senhor com algo além da nossa gratidão, mas daquilo que Deus nos tem dado, para a gente participar da oferta e, assim, nós, como um grupo, como uma comunidade, participarmos de todos os projetos da igreja e de socorro aos necessitados, de incursões missionárias, de ajudas que, muitas vezes, são completamente bem-vindas e oportunas àqueles que estão carentes. Nós trabalhamos assim, temos a creche, temos outro tipo de assistência que fazemos, bolsas que são distribuídas e o envio de pessoas para outros lugares onde ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Nós temos aqui um pastor maravilhoso, o pastor José Dilson, ele está tirando férias, ele vem tirar férias aqui na igreja do campo missionário. Então, ele está com as férias agora mais prolongadas, porque ele chegou aqui quase morrendo, aí nós estamos tratando dele, mas ele já está dizendo que vai voltar de novo, ele não sabe viver na cidade, ele quer estar lá no meio, onde ninguém vai, ele tem estado lá. Ele e Marli são pessoas preciosas, são um exemplo e um incentivo constante para todos nós. Então, é por isso que nós ofertamos, trazemos a nossa oferta. Nós não falamos de valores, o valor está aqui dentro do nosso coração. Só para vocês saberem como é isso, rapidinho, para não tomarmos o tempo das crianças, que eu já estou vendo ali, daqui a pouco eles arrombam a porta ali atrás e entram. Ou então, fazem com as criancinhas, quando a gente vai orar, na hora de uma refeição, não vai acabar não mamãe, eles falam alto e a gente está orando no meio da oração. Mas o que eu ia dizer mesmo, gente, esqueci o que eu ia dizer agora para vocês. Ah, o valor da oferta, eu ia dizer. Não tem esse negócio de dizer assim, arranca o anel do dedo, tira a peça de roupa que está em cima da outra, dê tudo, dê a chave da sua casa, isso não vale nada, isso só vai levar você à pobreza. Aí daqui a pouco você não tem nem pode ajudar mais ninguém. Não é assim, isso aqui é um momento de gratidão, de amor, de louvor. Eu sei que o que eu tenho, o pouco ou o muito, tudo vem de Deus. E eu não quero chegar num lugar onde nós nos encontramos, e se tem esse momento, eu perder a oportunidade de aqui também participar. Isso é sobretudo para nós, que fazemos parte dessa comunidade. Você que está nos visitando, você pode dar mais do que a gente, não tem problema, você dá à vontade. É brincadeira, gente, você não deve se sentir constrangido, porque esse é um lugar da gente se sentir muito bem, dizendo, eu estive num lugar onde a paz de Deus encheu o meu coração. E é isso que nós queremos que todos sintam, porque é isso que nós temos em nossos corações. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós podemos estar aqui nesta noite, que nós vamos ver e ouvir coisas tão maravilhosas, nossos filhinhos, e agora vendo amigos, pessoas novas. Isso é tão bom, Senhor. Nós oramos por estes que nos visitam, rogando, Senhor, que de uma maneira muito especial, o Senhor esteja derramando alegria, esperança e um coração cheio de fé naquele que é vivo, que ressuscitou e que está em nosso meio. Também, Senhor, pela oportunidade de podermos participar, unirmos forças e deixarmos aqui recursos a serem usados, assim como o Senhor há de nos orientar e atender a todos aqueles que nos procuram, com o nosso coração cheio de gratidão, porque aprendemos que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, Senhor, nós que temos recebido tanto, precisamos tanto aprender a viver e a desfrutar da bem-aventurança, de poder dar, contribuir, ajudar, sentirmos compaixão e termos olhos para ver aqueles que precisam. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, queridos. Logo após os diáconos terminarem, as criancinhas já podem vir entrando e são as crianças que vão conduzir esse momento. Amém. 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 Cadê as meninas que não chegam? Daqui a pouco ficaremos atrasadas para o nosso treino de futebol. É mesmo. Mulheres. Sempre mulheres. Sempre demoradas. Mas vamos adiantar ao nosso lado? Você já pensou como vamos fazer o nosso trabalho sobre os grandes reis da história? Precisamos primeiro saber sobre qual rei vamos falar. A professora falou que não devemos copiar da internet a história de um rei. Devemos pesquisar e montar um trabalho para apresentarmos. Já sei. Poderíamos falar do rei Pelé, o craque do futebol brasileiro e de todos os tempos. Olá, meninas. Desculpem pelo nosso atraso. Mas eu ouvi direito. Rei Pelé, Aff, vocês só pensam em futebol. E vocês sempre atrasadas. Nós nos atrasamos, mas foi por um bom motivo. Quando estávamos saindo de casa, meus avós chegaram e comentamos que viríamos aí para fazer um trabalho sobre os grandes reis da história, mas ainda não sabíamos de que rei falar. E daí? E daí que o avô da Manu sugeriu que contássemos a história de Jesus, o rei dos reis. Mas como faremos isso? Por onde começaríamos? Trouxemos bíblias para nos ajudar. E já que todos nós já conhecemos a história de Jesus, então vamos começar falando do rei? Tchau. 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 É verdade, e como os judeus sofreram nas mãos daqueles estrangeiros, eles tinham a esperança que nasceria um novo rei, que se libertaria daquele sofrimento. Sim, no Antigo Testamento, muitos profetas escreveram sobre a vinda do Messias. Tive uma ideia, que tal aquele versículo do profeta Isaías? Deixe-me ver. Isaías capítulo 9, verso 6. É pra já. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principal está sobre seus homens e se chamará Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Legal. E na sequência, podemos falar que Maria foi a moça escolhida para gerar o Filho de Deus. Aí, podemos contar o que aconteceu quando o anjo do Senhor visitou Maria. Obrigada. 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 Boba da eternidade. ABC Achei o texto. É o capítulo 2 de Lucas. Resumindo, está escrito que, por causa do censo, José e Maria tiveram que ir a Belém e, chegando lá, a cidade estava cheia. Não havia lugar algum onde o casal pudesse shouldar e Maria iria dar a luz em poucas horas. Sim, e o único lugar que não estava ocupado por pessoas era uma estrebaria. Gente, vocês já imaginaram um rei nascendo numa estrebaria? Um rei muito especial. Fique imaginando que até os animais que estavam por perto devem ter sentido algo diferente. Devem ter ficado alegres, a maneira deles. Devem ter feito uma festa, vocês não acham? Obrigado. É Natal! Nasceu o Salvador, Messias, Redentor. Todo o sol resplandeceu, a luz do seu amor. Esperança, cruca, tipo, risco, caro. Seu servidor, alegria, esperança, paz e amor. É Natal! É Natal! Todo o sol resplandeceu, alegria. É Natal! 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 Nascendo o Filho de Maria. É Natal! É Natal, é Natal, celebramos este dia, é Natal, é Natal, respeito na Estrebaria, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. Natal, é Natal, é Natal, é Natal. Obrigado. O menino nos nasceu Um filho se nos deu Vem e traz a salvação É a luz da escuridão Abre o seu coração, sinta a paz entrar É Jesus, o Messias veio habitar A esperança que invade o Natal chegou Com sua luz sobre nós vamos adorar É Natal Do menino Jesus A estrela que brilha No céu nos conduz Vamos cantar Juntos louvar Aleluia 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 É Natal Do filho de Deus É nova a todos Ofereceu O mundo inteiro De a luz brilhar Aleluia 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 É Jesus, o Messias, veio a gritar Esperança que invade, o Natal chegou Com sua luz sobre nós, vamos adorar É Natal do menino Jesus A estrela que brilha do céu nos conduz Vamos cantar, juntos louvar Aleluia, Aleluia É Natal do Filho de Deus Nova a todos ofereceu O mundo inteiro quer a luz brilhar Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Que a alegria do nascimento de Jesus invada o seu coração com gratidão, amor e muita alegria Feliz Natal Eu quero orar assim Som, 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 som Gente querida, vamos ficar de pé um minutinho? No meio dessa meninada aqui tão preciosa Eu quero aproveitar esse momento para agradecer especialmente a Rutileia na coordenação desse trabalho aqui com as crianças As coordenadoras, as coordenadoras, os coordenadores, são vários Eu tentei decorar viu Ruth, mas não consegui Então nós vamos orar com muita gratidão no nosso coração e tanta gente que abençoa nossos filhos Meu netinho está aqui se destacando esse super tricolor E também quero agradecer a Ana e tanta gente que tem abençoado especialmente a essa meninada Vamos orar então por eles aqui Especialmente essa equipe De tanta luta, de tanto trabalho, um trabalho especialmente excelente Vocês podem vir aqui, então é bom que vocês apareçam aqui Eu não estou citando o nome, todo mundo que coordena o trabalho infantil Professoras, professores Podem ficar aqui, bem nesse cantinho aqui Encostados aqui nessa muretinha Porque aí vocês vão aparecer melhor Podem olhar para lá porque assim a igreja conhece vocês todas, todos E fica aqui um incentivo e um apelo Para vocês que querem servir ao Senhor na igreja Para que vocês participem desse trabalho das crianças Trabalho super abençoado E cujos frutos vão entrar para a eternidade A gente tem absoluta certeza disso Você pode estender suas mãos aqui na direção dessa gente querida, preciosa Pai Celeste Te louvamos com toda a intensidade da nossa alma Com todo o nosso coração Pela bênção de participarmos desse sublime momento De adoração, de louvor Na certeza da afirmação da tua palavra Da boca de pequeninos e de crianças de peito Vem o perfeito louvor Obrigado a Deus por esse momento Obrigado pela vida destas irmãs preciosas Destes irmãos que servem a ti Que ministram as crianças A palavra do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Que o Senhor os fortaleça mais e mais As fortaleça mais e mais Na força que só o Espírito de Deus lhes pode suprir Com bênçãos que se ampliem na direção de todas as suas casas Bençoe-se igreja Para que multipliquem-se aqui As centenas Aos milhares As crianças que acorram a esse lugar Para louvarem o nome do bendito Glorioso, único, exclusivo Eterno Salvador O Senhor Jesus Cristo Te damos muitas graças e louvores Em nome de Jesus Amém Amém Obrigado gente Muito obrigado Vocês podem se assentar Enquanto a nossa criançada aqui vai para as suas salinhas Obrigado Obrigado Muito bom, obrigado Gente querida Vocês sabem que As crianças São Fonte Permanente De ensino De inspiração Para o coração de todos nós Vocês sabem que Cristo Numa certa situação Recentemente até mencionei esse episódio aqui Exatamente num momento Semelhante a esse De participação das crenças no nosso culto Cristo Para ilustrar um princípio fundamental Da experiência Cristã Tomou para junto De si Chamou para junto De si Uma criança E diante dos circunstantes ali Seus discípulos Lhes disse o seguinte Se vocês não se tornarem Como essa criança Vocês não vão ter parte No reino de Deus Então É uma benção Muito maravilhosa A gente Participar de um momento assim Receber as crianças Na igreja Aliás Fica aqui Um super incentivo Para que você Pai Mãe Tio Avô Avó Não perca Uma oportunidade Que é única E que eu posso lhes dizer Com muita segurança Passa muito rápido Esse é o momento Para você Ajudar no ensino Ensinar os seus filhos Seus netos Seus sobrinhos A amarem a Jesus E amarem esse lugar O cantinho da igreja Então por favor Vocês Não troquem Esse privilégio Desse momento Tão chave Na vida Dessa criançada Por outras alternativas Que podem se cumprir Boas alternativas Em horários distintos E diariamente Você No seu Momento Com as suas crianças Ensine A cada uma delas A amarem a Jesus Então Fica aqui Esse apelo Eu tive o privilégio Muito especial Tal como Disse aqui A pouquinho Josué De crescer na igreja De participar Da escola bíblica Desde cedo Que benção maravilhosa E esse Fruto maravilhoso Da plantação Da semente Do evangelho No coração Das crianças Dá um resultado Para a eternidade Bendito seja o nome Do Senhor Por tudo isso Mas aqui Então Vocês sabem Que as crianças Ilustram Grandes Grandes Qualidades Que a gente Precisa desenvolver Mas nessa noite Aqui Nesses minutos Poucos Que eu quero Aproveitar aqui Com vocês Eu quero ler Três textos Que São O contraponto Ao comportamento Infantil Que ilustra Boas qualidades Especiais Qualidades Que a gente Precisa desenvolver Três textos Em que Os escritores Paulo E o escritor Da carta aos hebreus Declaram Que existe Um comportamento Infantil Que a gente Num português Assim Um pouco mais Direto Chamaria de Criancice Significa dizer Comportamento Infantil Na vida De gente Que Deveria Manifestar Comportamento De adulto Isso aplicado A vida espiritual A experiência espiritual É exatamente Do que Esses três textos Tratam Comportamentos Infantil Que precisam Ser abandonados Que não cabem Dado o tempo Decorrido Desde o nascimento Em Cristo A nossa experiência Espiritual É que Já deveria Manifestar Comportamento De adulto De gente madura E o ponto é esse Nascemos em Jesus E o processo Natural Desse nascimento Seguindo-se A esse nascimento É o crescimento Na direção De um comportamento Espiritualmente Maduro E adulto E é sobre isso Que esse texto Aqui Que esses textos Que eu quero apenas Ler com você Vocês fazendo Alguns poucos comentários Esses textos Tratam disso Como deixarmos De ser Crianças No sentido Da experiência Espiritual Se de um lado Torno a lhes dizer A benção Grandiosa Na observação De qualidades Das crianças Que cabem Na nossa experiência Espiritual Esses textos Nos exortam No sentido De que a gente Precisa Avançar Para um comportamento Maduro E é sobre isso Que eu quero Passar aqui A apresentar Para vocês Esses textos O primeiro deles Efésios Capítulo 4 Do verso 13 Ao verso 16 Paulo escrevendo Essa carta maravilhosa Especialíssima Nos diz O seguinte E aqui O ponto é justamente esse Sem querer ser Ofensivo Mas o ponto é o seguinte Como é que você E eu Nós Do ponto de vista Da nossa experiência Espiritual Podemos largar A criancice De lado Deixarmos De ser Crianças Texto De Efésios Capítulo 4 Nos diz o seguinte Até que todos Cheguemos A unidade Da fé E do pleno Conhecimento Do filho de Deus Ao estado De pessoa madura Não criança A medida Da estatura Da plenitude De Cristo Para que não mais Sejamos Como crianças Arrastados Pelas ondas E levados De um lado Para outro Por qualquer Vento de doutrina Pela artimanha Das pessoas Pela astúcia Com que induzem Ao erro Mas seguindo A verdade Em amor E aqui está Uma chave Preciosíssima Para que a gente Deixe de ser criança Do ponto de vista Da nossa experiência Espiritual Seguindo A verdade Em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo De quem todo o corpo Bem ajustado E consolidado Pelo auxílio De todas as juntas Segundo a justa Cooperação De cada parte Efetua O seu próprio Crescimento Para edificação De si mesmo Em amor O ponto Desse texto É o seguinte Troque A volubilidade Própria Das crianças Pela constância De Cristo Crianças São naturalmente Volúveis Elas mudam Com muita facilidade Porque É da natureza Da criança Das crianças Mudam Frequentemente De posição De gostos De apetite De preferências E aqui vocês me desculpem Se está novamente O meu querido netinho Que estava pouquinho aqui De um lado para outro Esse menino Eu já falei aqui Umas dez vezes para vocês Mas vocês me entendam É um trauma Que eu trago aqui No meu coração Tentei O máximo Que pude Fazer esse meu neto Se tornar um flamenguista Raiz Mas eu perdi Essa batalha Para aquela senhora Linda Que está aqui A minha direita A Moniquinha Que é tricolor O menino O menino resolveu Mudar de clube Se vocês forem ali A casa da Fernandinha Certamente vocês vão descobrir Que tem vários uniformes ali Desde pequenininho Flamengo E tudo mais Lá pelas tantas É próprio Das crianças São volúveis E o Guilherme E o Guilherme lá Pelas tantas Resolveu ser palmeiras Não foi isso Fernandinha E aí a gente Eu fiquei em pânico Palmeiras não Meu querido Seria pior Se ele tivesse me ameaçado De ser vasco Com todo respeito A joias caindo Os presentes Mas Então Lá pelas tantas Ele mudou Mudou Para ser fluminense Eu sei que a vovó ali Querida Moniquinha Está dizendo o seguinte Espero que ele não seja volúvel Nessa sua decisão As crianças são assim Mudam Mudam o tempo todo O ponto é que Paulo diz assim Vocês não sejam Do ponto de vista Da sua experiência espiritual Voláteis Volúveis Mudando de personalidade De gosto Sendo tocados Por qualquer onda E vento de doutrina Que vai aparecer o tempo todo Atanger os corações As mentes A vida De cada um de nós Ponto Primeiro aqui Que eu quero lhe citar Deixando para vocês Refletirem depois Você e eu Para deixarmos de ser crianças A gente precisa trocar Essa volubilidade Essa instabilidade Típica das crianças Pela firmeza Pela constância Pela perseverança Próprias Do caráter de Cristo Escrevendo A segunda carta Aos Tessalonicenses Paulo Apóstolo O mesmo autor Desse texto Que eu acabei de lhes ler Diz exatamente isso Sigamos Na direção Da constância De Cristo Essa instabilidade Essa susceptibilidade A qualquer vento Que tange a vida O coração A mente Os pensamentos A doutrina De um lado para outro É típica Do comportamento infantil Que Deus nos conceda A graça De não sermos Presas fáceis Como as crianças são A qualquer tipo De engano Por conta Da sua imaturidade Mas o ponto A que Paulo se refere É o seguinte Olha Vocês precisam avançar Vocês precisam crescer E esse avanço Vai se dar Na medida em que Vocês insistirem Em seguir A verdade Da palavra de Deus O evangelho De Jesus Esta imutável Palavra Que vocês precisam Abraçar Sem instabilidade Com amor Sigam A verdade Em amor Verdade Que se afirma Que se pretende Seguir e viver Sem amor Sem a sensibilidade Do amor Não combina Ao mesmo tempo Um amor Que tudo tolere Tudo abraça É típico Do comportamento Imprudente Das crianças Sigamos A verdade Em amor E esse texto Que nós lemos aqui Nos dá mais uma chave Paulo comenta O tempo todo Dizendo Olha Vocês são abençoados Porque foram salvos E plantados E plantados no ambiente Da comunidade Em que o Espírito Santo Na qual o Espírito Santo Derramou dons espirituais Especiais De modo que vocês Se ajudem Mutuamente Deus instalou Deus instalou na igreja Funções específicas Ministérios específicos Para que vocês Todos Ajudem-se Largando de lado A volubilidade A volatilidade A instabilidade Própria das crianças Para crescerem Na direção Da maturidade Da pessoa Do próprio Senhor Jesus Cristo Aqui Há um segundo ponto Eu passo a ler com vocês O texto de primeira carta De Paulo aos Coríntios No capítulo 3 A segunda questão Uma segunda estratégia Uma segunda chave Dos textos sagrados Para que nós Deixemos De ser Crianças Do ponto de vista Da nossa experiência espiritual O texto diz assim Verso 1º Do capítulo 3 Eu porém irmãos Não pude falar a vocês Como a pessoas Espirituais Maduras E sim Como a pessoas Carnais Como a crianças Em Cristo Nesse ponto Vocês estão vendo Paulo diz Olha O comportamento infantil Não se justifica Não se ajusta A vida de vocês Que precisam viver Uma experiência madura No Senhor E ele explica O que se passava ali Eu lhes dei Leite Para beber Leite é ótimo Crianças Até Não sei Poderia perguntar Que os pediatras Presentes Os primeiros Meses de vida Alimentam-se Exclusivamente De leite E o que Paulo Está dizendo Não é que o leite Nessa metáfora especial Faz mal Ele apenas diz o seguinte Não cabe a dieta Exclusiva Do leite A gente Que cresceu Que vai crescendo Leite Leite Os dei a beber Não pude alimentá-los Com comida sólida Porque vocês ainda Não podiam Suportar Nem Ainda Agora podem Porque vocês ainda São carnais Porque Se há ciúmes E brigas Entre vocês Será que isso Não mostra Que são carnais E andam Segundo os padrões Humanos Quando alguém diz Eu sou De Paulo E outro diz Eu sou De Apolo Não é evidente Que vocês andam Segundo os padrões Humanos Impossível Não mencionar Essa Criancice Pecaminosa Grande Ameaça Nesses dias Ao Povo de Deus E a unidade Da fé Fuja Do Partidarismo Em torno De nomes De ideias De ideologias De posições Como era esse caso aqui Na igreja de Corinto Fuja Do partidarismo Em direção A unidade Da fé Comportamento infantil É esse De vez em quando Você na sua casa Se você tem crianças lá Vai ver Que As crianças chegam Dizendo Deixei de ser amigo Do fulano De tal E aí você faz Uma entrevistazinha Como de vez em quando Eu faço com meu neto E você vai descobrir Que é um momento Um motivo O mais Banal Injustificável Possível A benção É que logo logo Eles reatam Ali As boas relações Entre si Comportamento Típico De criança Formar Grupinhos É o partidarismo Que Paulo Apresenta Como Uma Ferida Um problema E ele diz Este é o comportamento Típico De quem Não cresceu Na direção Da maturidade Em direção A unidade Da fé Gente amada Me permitam aqui Reforçar o ponto Lembrando Para vocês Que aquela igreja Que crescia De maneira explosiva Extraordinária Igreja apostólica Citada ali Nos primeiros capítulos Aliás No texto inteiro Do livro De atos Dos apóstolos Recebeu Como Primeiros Ataques Do inferno Aquele crescimento Tão cheio De vitalidade De frescor Frutos Superabundantes Os primeiros Ataques A igreja apostólica Não vieram De fora Houve de fato Muitas perseguições Ali Vocês se lembram Estevam E outros mais Martirizados Naquele ponto Mas os primeiros Ataques Nasceram de dentro Atos capítulo 6 É a declaração De um problema Que começou A dividir a igreja Helenistas Gente que se convertia De origem grega Viúvas Se sentindo Preteridas Na distribuição Dos recursos Que abençoavam Aquela comunidade Que deles Dependia Em relação A preferência Que estava sendo dada As viúvas Dos hebreus Primeiro ataque Era a possibilidade Ao risco De se fazer Dentro Da comunidade Que crescia De maneira Tão bendita E tão maravilhosa Partidos Texto sagrado Usa Exatamente Esse termo Aqui Na igreja de Corinto A mesma coisa Da mesma forma E nestes dias Os ventos Tem outra embalagem Outro invólucro Mas a ameaça Vem do inferno Vem do diabo Vem de satanás Na mesma medida E na mesma proporção Então Crescermos Para sermos adultos No senhor Jesus Cristo Significa Fugir De qualquer tipo De partidarismo E quais são as chaves Desse texto aqui E outros mais Eu quero apenas Lhe citar o seguinte Primeira sugestão Do texto Deixe De afirmar Qualquer tipo De pertencimento Que não seja Ao senhor Jesus Cristo Aqui Nessa igreja Alguns diziam Eu sou De Paulo E outros mais Diziam Eu sou De Apolo E outros diziam Eu sou De Pedro Eu sou De Cefas Afirme O tempo Todo Eu sou De Jesus Eu sou De Jesus Eu sou De Jesus Não aceite Qualquer tipo De pertencimento Que Não seja Exclusivamente Esse bendito E o argumento De Paulo É sublime É profundo É direto Ele diz Por acaso Apolo Foi crucificado Por vocês Por acaso Paulo Deu-se Na cruz Do calvário A favor De vocês Cristo Deu-se Pela salvação De vocês Então Afirmem Eu sou De Jesus E Ao contrário Não afirmem Essas Identidades Subsidiárias Que Frequentemente Em sendo Afirmadas Eu sou Isso Eu sou Aquilo Você é Isso Você é Aquilo Nos afastam Uns dos outros Tempos De abraço De aproximação De acolhida Na direção Daquele Que nos faz Um O Senhor Jesus Cristo É o que o texto Diz Sejamos Um Seguindo em amor As verdades Seguindo aquele Que é o cabeça Da igreja Finalmente Eu quero Deixar aqui O texto de Hebreus Capítulo 5 Não se sabe Exatamente Quem foi o autor Dessa carta Aos hebreus Mas o O escritor Usa de novo A metáfora A ilustração Das crianças Do leite E do alimento Sólido Hebreus Capítulo 5 Verso 13 Verso 14 E o ponto Aqui é o seguinte Cresça Em discernimento Cresça Em discernimento Pelo exercício Constante Da fé Você sabe Que as crianças Normalmente Tem pouco Juízo Isso é próprio De criança Próprio De criança Criança Se você não Tomar cuidado Especialmente As mais novinhas Colocam O que vem Na boca Minha família Tem uma experiência Traumática Um dos meus irmãos Era pequenininho Ainda E um dia Numa certa situação Lá no Rio Grande do Sul Onde Meus pais Meus pais Moravam Ele viu Um pote De soda cáustica E achou Que Certamente Aquilo era doce Era açúcar Botou Botou a soda cáustica Na boca E quando queimou Cuspiu No pé Tem hoje Até Hoje Uma cicatriz Bem grande Bem graúda E Deus Na sua Muita misericórdia O poupou De um drama Maior Falta De discernimento Para Separar O que é bom Do que é ruim O que convém O que deve ser ingerido E o que Pode até ser bom Para outros usos Mas não se presta Para alimento Essa é uma Percepção Que só os adultos Os que se exercitam Na fé Constantemente Podem desenvolver O texto diz assim Em Hebreus capítulo 5 Verso 13 Verso 14 Ora Todo aquele Que se alimenta De leite É inexperiente Na palavra Da justiça Novamente Paulo não está dizendo Que o leite é ruim O problema É Adulto Se alimentar Exclusivamente De leite E ele prossegue Da seguinte forma Porque É criança Aquele que se alimenta De leite É inexperiente Na palavra da justiça Porque é criança Mas o alimento Sólido É para os adultos Para aqueles que Pela prática Tem as suas faculdades Exercitadas Para discernir Não somente O bem Mas também De entendimento E aquilo a que o escritor Da carta aos hebreus Da carta aos hebreus Vinha se referindo Tratava do essencial Da fé evangélica E cristã Cristo Como nosso grande sumo sacerdote Que intercede por nós As bênçãos gloriosas Da graça Da nossa salvação Mas o escritor diz Interrompe a narrativa Você pode ler Hebreus capítulo 5 Subitamente E diz Olha Infelizmente Eu não posso avançar Muito mais Nesse ensino Porque vocês Já tem tempo De história Com Jesus Que deveria fazer De vocês Ensinadores Discipuladores De outros Mestres No entanto Vocês ainda Demandam Cuidado Que só Crianças Deveriam demandar É como se o escritor Os hebreus Dissesse Olha Dessa forma Vocês estão fazendo Mal para vocês E para a própria Comunidade de vocês Vocês Estão Esvaziando O lado Daqueles Que cuidam Dos outros Que discipulam Que ensinam Que sustentam Demandando cuidados Já tendo Decorrido Muito tempo Para vocês Terem largado O berçário A escola Bíblica Infantil O tempo Passou Vocês precisam Desenvolver Esse Bom juízo Espiritual Vocês sabem Que o texto Se refere a Bom senso O texto Se refere a Bom senso O texto Se refere a Bom senso Que eco é esse Gente? Se refere a Bom senso Alguma manifestação Especial Sei lá Né gente Esses dias Esses dias Eu estava lá em casa Eu não tenho medo de escuro Não acho que De trás de porta Tem demônio Nada disso não Mas esses dias Eu estava na minha casa E Né assim Madrugada Silêncio absoluto A benção Aquele condomínio Grifar E aí De repente Eu ouço Um barulho E mais um E mais outro Não fiquei com medo Nenhum Meu problema Era o seguinte Vai que um gambá E há vários Deles Entrou nessa casa Aí sim Eu teria medo Muito medo Mas enfim Por que eu estou falando isso Por causa desse eco Né gente Já vou terminar Como o pastor Josué Ele começou a falar Eu pensei que acontecia Só comigo O que eu estava falando mesmo E teve gente que socorreu Aqui rapidinho Tudo funcionou De maneira muito maravilhosa É a hora de eu encerrar Apenas dizendo para vocês o seguinte Bom senso Espiritual Você sabe Já deve ter ouvido várias vezes Você precisa ter bom senso De fato Esse é um termo genérico demais Todo mundo acha que tem bom senso Não é isso? Né? Geralmente você acha que o outro precisa de bom senso Não é você que precisa de bom senso O texto está aqui dizendo Explícito e taxativamente Eu preciso deixar de ser criança De quem não tem juízo De quem não consegue discernir O bem do mal De quem não consegue sentir o cheiro De uma comida estragada Naquilo que lhe é apresentado Mesmo que procedente dos ambientes Aparentemente mais puros e mais santos Vocês precisam crescer Nós Igreja de Jesus Para desenvolvermos Essa disposição espiritual e mental Do discernimento Isso só pode acontecer Aqui está a chave O texto você pode depois explorar Com mais calma Hebreus capítulo 5 Hebreus capítulo 6 O texto inteiro Vocês precisam deixar De serem negligentes O texto usa o termo Tardios em ouvir Gente que por conta do tempo Decorrido Ouvindo tanto E praticando Tão pouco Se tornam Tardios Em ouvir Já não aguentam mais ouvir Mesmo sabendo Das coisas Do reino de Deus Não as praticam Na medida Em que Deveriam praticar O exercício Da fé A prática Da doutrina Sadia É que nos haverá De conduzir A esse status Maravilhoso De adultos em Cristos Que discernem Tanto o bem Quanto o mal Queridos irmãos e irmãs Encerro lembrando pra vocês Que crente maduro Madura Não é quem sabe tudo Da doutrina É quem Mais pratica A doutrina E a palavra de Deus O que Nos coloca No nível da maturidade espiritual É a prática E não o conhecimento Evidentemente Que você precisa Praticar Aquilo que você conhece A doutrina sadia Mas Não são os que Conhecem muito Os que são maduros São os que Praticam Intensamente Que se exercitam Na fé Que desafiam As circunstâncias Como nós vamos fazer Nessa noite mesmo Pela oração Da fé Que exercitam-se Na palavra Da justiça Esses são Os que deixam Pra trás A criancice Gente amada Já faz Meses Talvez Mais de um ano Em que Nós vimos Repetindo daqui Que estamos entrando No tempo De uma nova Betânia Minha oração Tem sido insistente Eu sei que vários De vocês Orando comigo No sentido De que esta igreja Enche-se De crianças Como a gente Viu nessa noite Crianças Que venham As crianças Que tem vindo aqui Semanalmente Se você passar Por esse lugar Temos repetido Isso aqui Muitas vezes São pelo menos Duzentas crianças Da nossa vizinhança Diariamente Aqui Nesse ambiente Isso enche O nosso coração De gratidão a Deus E de alegria Mas do ponto de vista Espiritual O que a gente quer É que novas crianças Apareçam Gente que se converta Novinhos Novos convertidos Crianças em Cristo Ao mesmo tempo Que Esse Grupo Das Crianças Fora de época Diminua cada vez mais Crescendo Todos nós Nessa bendita Combinação De crianças No tempo certo Com adultos Adultas Que delas Cuidam de maneira Adequada Para o louvor Da glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Meus irmãos Irmãs Amém Vamos ficar de pé Um minutinho Mais Obrigado Nós temos aqui Alguns pedidos De oração E eu vou Encerrar esse momento Orando Antes de nós Louvarmos o nosso Senhor Se Você não escreveu aqui O seu pedido Quiser participar desse momento Nós vamos orar E eu quero chamar aqui Três casais Para participarem desse momento Também Que tem motivos especiais De oração Pastor Erli Dona Heber Eles estão aí Pastor Erli Dona Heber Querido pastor Erli Dona Heber Vocês podem vir aqui Estão completando Hoje Hoje Exatamente hoje 63 anos De casados Então Eles estão vindo aqui Para esse momento De oração Filhos Família toda Família grande Maravilhosa Especial Pode vir aqui Para orar com eles Cinquenta E seis Brizola e Suzy Que maravilha Fizeram ontem Cinquenta e seis anos De casados Parabéns gente Amada Que beleza Quero chamar também Aline e Mateus Que celebram Muita gratidão a Deus Conquistas Profissionais Preparando-se Para se mudarem Para a Alemanha Aline Passou num concurso Não é isso Aline? Está feliz da vida Graças a Deus Por essa porta Essa oportunidade E já está se preparando Eles se preparando Para ir Para a Alemanha E quero chamar também Outro casal Queridíssimo Aqui da igreja Fabiano Gaspar E Luane Eles estão também De mudança Aqui para mais pertinho Vão para a cruzeira Cadê o Fabiano? Está aí? Vem cá meu querido Pode vir acompanhar De quem estiver Acompanhando você Nessa noite Luane Gente Amadíssima Preciosa Recentemente Admitidos A comunhão Dessa igreja E já vão deixando Saudades Vamos pedir Pela vida deles Aqui nesse momento Deus abençoe muito A vida de vocês Que alegria Ter vocês aqui Beto também está fazendo Hoje 35 Ele e a Fabiana Beto e Fabiana Fazendo 35 35 anos de casados Isso Ah estão viajando Está bom A gente vai orar por eles Oração Remota Resolve também Gente Não precisa Estar por aqui Eu quero incluir Outros mais Você tem uma causa Uma questão Urgente Para uma intervenção Milagrosa de Deus Na sua vida Na sua família Na sua casa Eu tenho certeza absoluta Que esse pessoal aqui Completando 56 anos De casamento Zola, Suzy Dona Heber Pastor Erli Fabiano Luane São testemunhas Da intervenção Milagrosa de Deus Na vida deles Muitas vezes Por meio Desse exercício Bendito da oração Então nós vamos Orar Eu sei que vários De vocês Têm pedido Podem vir até aqui Se você quiser Colocar Alguma questão Diante do Senhor Assim Aline Certamente Está sendo Abençoada Com O Mateus Fruto de oração Deus respondendo E visitando E ampliando Os horizontes Espirituais E as conquistas No seu nome Outros mais Questões familiares Que você queira Colocar diante do Senhor Saúde Vamos orar juntos Como a gente Acabou de ler Crescemos Pelo auxílio Pastor Fabiano Fabiano Da Luane Saúde Os horizontes A jornada Daqui por diante Nós louvamos O teu santo E precioso nome Com toda a intensidade Do nosso coração Mas também Mas também nos unimos De faraço de faraó O mar vermelho E fê-los passarem A pé Enxuto Ó Deus amado Agora também Opera de maneira Milagrosa Extraordinária Para o louvor Da tua própria glória Te pedimos Te pedimos Te pedimos que tu Desanoviza a alma Aflita Que tu faças Com que o sono Volte Aqueles que não Têm conseguido Dormir em paz Que tu Devolvas A paz No ambiente Em família Que tu Cures Os que estão Enfermos Que tu Tragas de volta Ao aprisco Seguro de Deus Os que andam Distantes Em nome De Jesus Atrai Com laços De amor Os que andam Errantes E pródigos Nesta vida Em nome De Jesus Opera assim Nós te pedimos Juntos Obrigado Pai Celeste Por esse momento Por essas crianças Te pedimos Por uma a uma Para que os seus Corações Jamais Esqueçam Destes momentos E vivam De maneira Firme Com a constância De Cristo A sua experiência Até aquele Glorioso dia Em que estaremos Juntos Para sempre Com o Senhor Em suas crianças Que representamos Os pais A luta Que tantos Têm tido Dá poder E graça Dá bênção Para que Eduquem Seus filhos Filhas Nos caminhos Do Senhor Em nome De Jesus E para louvor Da tua própria glória Amém E amém Amém Bendito seja o Senhor Podem voltar Para o seu lugar Obrigado Parabéns Para vocês Todos Amém É uma Amém Teu amor Não mudará Por tua graça Pedra angular No ar Voltou a respirar Quem morto parecia estar A escuridão não prevalecerá Tudo que és, respondemos a Ti com amor A Ti cantamos Jesus te amamos Como te amamos Te adoramos Te amamos 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 Nosso afeto e devoção Rendemos aos Teus pés, ó Jesus Nosso afeto e devoção Rendemos aos Teus pés, ó Jesus Nosso afeto e devoção Rendemos aos Teus pés Jesus, Te amamos Como Te amamos Te adoramos De coração Jesus, Te amamos Como Te amamos Te adoramos De coração De coração De coração De coração De coração De coração Como Te amamos De coração 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 para que possamos nos auxiliar mutuamente, nessa grandiosa obra da salvação, que seja assim, sobre a vida de cada um de nós, hoje e por todo o sempre, até que o Senhor venha, Maranata vem Senhor Jesus, amém Senhor, Deus abençoe, ótima semana queridos. Amém.